E aqui no Espetinhos da Bessa você encontra almoço por quilo de segunda a sábado. Uma variedade de ensaladas mais de 20 tipos e os pratos quentes, um mais gostoso que o outro. Uma variedade também pra você. E não falta aquele churrasco que é conhecido em Bauru já do Espetinhos da Bessa. Agora presta atenção, quer um jantar ou um happy hour diferenciado? Aqui você tem chope brama geladíssimo, rodízio de espetinho ou espetinho individual, mais de 40 tipos. Tanto salgados quanto doces, tem especiais, uma variedade pra você. E agora presta atenção que tem uma super novidade. Você pode ter o Espetinhos da Bessa aí na sua casa ou na sua empresa. Quer fazer um aniversário, uma confraternização? Espetinhos da Bessa vai até a sua casa ou a sua empresa, leva todo o equipamento, toda a estrutura, monta, serve você, tudo sem bagunça e tudo lindo pra deixar a sua festa muito mais gostosa. E tem mais novidade pra você. Pacotes especiais para o final do ano já tem aqui no Espetinhos da Bessa. O endereço, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 955, o telefone 3227-5148. Espetinhos da Bessa!